A gente vai falar de um assunto hoje bem interessante. Você sabe o que é ilusão de ótica? E aí? Ilusão de ótica. Aqui no negócio que a gente olha, parece que é um negócio, mas não é. Dá pra você entender? A gente vai entender, conversar com quem entende do assunto realmente aqui, ó. Sobre o que acontece no nosso corpo quando a gente vê uma ilusão de ótica. Meus convidados já estão aqui sentadinhos. É o Fábio Limonte, que é neurologista. Tudo bem? Obrigada por ter vindo, viu? Tem também o Rafael Deussin, que é oftalmologista. Obrigada, Rafael, pela presença. E aqui o meu amigo João Carlos da Silva, que é daltônico. Veio falar da experiência dele. Tudo bom, João? Obrigada, viu? Queria colocar no ar aí uma imagem de ilusão de ótica pra quem tá aí em casa saber direitinho do que a gente tá falando. Pode ser, produção? Coloca pra mim aí, que eu quero ver. Vamos ver. Ó, olha no pontinho do meio aí, você que tá em casa. Os outros vão desaparecer? Você tá brincando? Olha lá, fica olhando no meio, só no pontinho que tá piscando. Já sumiu? Pra mim já sumiu. Vocês tão olhando também? Gente, vocês tão vendo aí em casa? Sumiu? Você tá vendo? Os três e os três do lado. Tô vendo. Caramba! Pra mim sumiu. Os três do lado. Ficou só o do meio. E você que é daltônico, você viu ali? Sumiu só um. Sumiu só um? Sumiu. Pra mim sumiu os três, mas voltou depois. Pois voltou. Gente, que coisa doida, né? E o que que acontece? Vocês dois primeiro. Essa ilusão de ótica é um negócio que acontece no nosso cérebro, na nossa cabeça, ou é uma coisa que acontece nos nossos olhos? O que que interpreta ali de uma maneira diferente? Eita, Almeida, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. A ilusão de ótica é um fenômeno puramente neurológico, né? Neurológico. Exato. A ilusão em si é uma alteração da senso-percepção. E como a alteração da senso-percepção, nós temos duas coisas distintas. Uma é a ilusão e a outra a alucinação. Nossa. Qual que é a diferença de ilusão pra alucinação? A ilusão, a gente tem um estímulo. Certo. E o nosso cérebro detecta ele de forma diferente do que é o real. Então, isso a gente chama de ilusão. Já a alucinação, nós não temos o estímulo. Então, a gente consegue ver coisas ou ouvir coisas sem ter o estímulo por perto. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre rádio aqui, né? Vou dar um exemplo, assim, de uma ilusão talvez de, não visual, mas auditiva. Uma pessoa pode chegar em casa, você mesmo aí de casa, e perceber que tem alguma pessoa na sua casa. Ai, meu Deus. E aí, quando você vai investigar, você descobre que é o aparelho de rádio que estava ligado. Ufa! Então, isso foi uma ilusão, né? Você achou que tinha alguém, mas porque você ouviu um estímulo e associou que talvez tivesse alguém lá, mas na verdade era o rádio. E não foi uma ilusão de ótica. Exatamente. Porque eu não tinha visto nada. Porque até então não viu nada. Então, a ilusão pode ser de ótica, ela pode ser uma ilusão auditiva, visual, vários campos aí, né? O cérebro pode decodificar errado um estímulo de várias formas. E a gente pode, na alucinação, nós não vamos ter o estímulo. Então, não tem rádio algum e a pessoa, de fato, acha que ouviu alguma coisa, né? É um negócio que acontece na imaginação dela. Exato. Isso pode acontecer em distúrbios psiquiátricos graves, na esquizofrenia, né? Onde a pessoa jura que ouviu alguma coisa e, de fato, não ouviu, ou jura que viu. E, de fato, não existe nenhum estímulo para isso. Aí é problema, né? Então, são alterações que a gente chama na neurologia de alterações da senso-percepção. Entendi. Então, doutor Rafael, na ilusão de ótica, porque a gente fala ilusão de ótica, a gente já determina, né? Nos olhos, realmente, não acontece muita coisa. Não, doutor Fábio, isso é um fenômeno puramente neurológico, né? O cérebro comanda tudo, né? Então, ele põe um cabresto no olho. O que vai acontecer no olho? O mecanismo da visão é complexo. Entra a luz pelos nossos olhos, ela vai ser encaminhada lá para a retina. Na retina, nós temos células fotossensíveis que transformam esse estímulo luminoso em impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos vão ser transmitidos lá no centro cortical da visão, lá no nosso cérebro. Então, o olho vai transmitir para o cérebro o que ele vê, né? Agora, cabe ao cérebro interpretar. Interpretar. Corretamente ou erroneamente. Olha só, né? Que coisa interessante, né, gente? Que é a visão. Então, quer dizer que não dá para a gente acreditar em tudo que a gente vê, não é não? Não, não dá. E você? Descobriu que é adaltor e por quando? Olha, eu descobri há pouco tempo. É mesmo? Coisas de seis anos, mais ou menos. Aí. Descobri por acaso também, né? Como? Por brincadeiras que o pessoal fazia com a gente com questões de cores, né? Teve até, em casa da minha esposa, ela está fazendo umas bijuterias e tal. Eu fui ajudar ela a montar as bijuterias, saiu... Ela falava, pega vermelha, né? Pega, aí eu fiz uma fileirinha de bijuteria, cada um de uma cor. Sério? E como eu sempre fui uma pessoa, assim, bastante descontraída e tal, ela achou que eu estivesse brincando com ela, né? Fazendo alguma brincadeira com ela. Ela falou, faz, mas tá certo, não tá? Gente! Na realidade, né, eu não tinha, não sabia disso, né? É, porque se for ver, você não sabe como eu estou enxergando. Exato. Eu não sei como você está enxergando, não é verdade? E um daltônico demora um pouco para achar também, para descobrir. Doutor, o que é o daltônismo em si? Essa pessoa, vamos supor, o João só vai enxergar branco e preto, é isso, João? Não, eu tenho dificuldades com duas cores. Ah, é assim? É, eu tenho dificuldades com o vermelho e com o verde. Entendi. E a dificuldade que eu tenho é na distinção delas. Por exemplo, você pega um exemplo que eu sempre falo, para quem quer saber o que eu tenho, fala, pega uma piscina de bolinha e separa as vermelhas. Vai ser uma tarefa difícil. O que que acontece? Aí é dos olhos ou é neurológico? Sim, aí é um fenômeno dos olhos. O daltônismo, ele é basicamente uma doença genética, doença hereditária. Ele é uma incapacidade da pessoa de extinguir cores. E o problema está justamente nessas células da retina, que se chamam cones. Elas são responsáveis pela nossa visão de cores, pela nossa visão de detalhes. Então, qualquer mau funcionamento delas vai gerar o daltônismo. Claro, existem casos adquiridos de daltônismo, mas é exceção. Existem efeitos colaterais de alguns medicamentos, como por exemplo, quem usa para distúrbios, psicológicos, pressão alta, às vezes alguns tumores, lesões neurológicas, às vezes intoxicações por fertilizantes, ou problemas nos olhos mesmo, glaucoma, retinopatias, por exemplo, descolamento de retina. Isso tudo pode gerar um daltônismo, mas é um daltônismo adquirido. Para isso, tem tratamento. Deveria se tratar a causa do problema. Agora, o daltônismo hereditário ainda não tem uma cura. Existem estudos, até pesquisadores da Universidade de, se eu não me engano, acho que é de São Francisco, lá nos Estados Unidos, eles descobriram a cura do daltônismo em macacos. Mas para macacos, para homens, ainda tem um... Mas, gente, macaco tem daltônismo? Tem também, tem. Coitado, coitado, não deve ser fácil a vida de um macaco daltônico, né? E o que o João falou é um fato. A maior parte do daltônismo, a pessoa não consegue distinguir o verde e o vermelho. Só que o daltônismo, ele é um amplo espectro de doenças. Pode ser com verde, pode ser com vermelho, pode ser com azul, pode ser com amarelo. Em alguns casos, realmente, esse problema é chamada cromatopsia. A pessoa não enxerga cores, é um defeito total dos cones. Mas a pessoa vai enxergar preto, branco, alguns tons, alguns tons de cinza também. Mas isso é raro. A maior parte dos casos... É uma cor ou outra. Normalmente, o verde e o vermelho. Olha aí. 1 ou 2% dos daltônicos pode ser o azul e o amarelo. Tem ali. Que coisa, né? Sim, é. Tem uma foto que a gente vai botar no ar agora, que eu acho que é mais ou menos o que você está falando. Está rolando uma brincadeira na internet com esse tênis aí, esse bendito tênis. Rolou uma época atrás do vestido e agora está rolando do tênis. E aí, que cor você vê, Rafael? Eu vejo verde e cinza. Verde e cinza? Meu Deus do céu. Você, meu amigo, que cor você vê? Branco e rosa. Branco e rosa. João? Logo para mim vai perguntar. Vai, João. Eu vou chutar. Não, você está olhando lá... Eu olhando lá, eu imagino que seja rosa e branco. Eu imagino. Será que eu sou daltônica? Eu estou vendo rosa e branco também. E você aí de casa, que cor você vê nesse tênis bendito tênis aí que está na internet? Pois é. Isso a gente pode considerar o quê? É uma ilusão de ótica também? O que é isso, essa brincadeira louca? Tinha o vestido também, não tinha? O que era azul e não sei, de outra cor lá? Uns quatro anos, né? O que é isso? O que é essa interpretação? Por que uma pessoa enxerga de uma cor, outra pessoa enxerga de outra? Vocês sabem? Olha, dependendo da incidência da luz que entra no olho, pode mudar as cores, tá? Por exemplo, é muito comum no consultório, as pessoas falam, doutor, o meu olho muda de cor. Uma hora ele está cinza, outra hora ele está azul. Eu vejo isso. Na verdade, isso acontece muito com as cores claras. Isso, na verdade, não deixa de ser uma ilusão de ótica. Então, assim, na verdade, não é o olho que muda de cor. Na verdade, é a incidência da luz que entra nos nossos olhos. Vou dar um exemplo. Maquiagem, principalmente as mulheres, né? Muita maquiagem pode causar uma ilusão ótica e mudar a cor do olho. Ah, maquiagem causa bastante ilusão, viu, doutor? Você vê uma mulherada no Insta e maquiada, doutor, depois você vê uma ilusão mesmo. Até roupas brancas também podem causar essa mudança da coloração do olho, nessa falsa percepção. Então, não deixa de ser uma ilusão de ótica, mas isso o doutor Fábio pode explicar melhor que eu. A gente está aqui na maior discussão, gente, porque cada um enxerga um negócio diferente aqui. Vou pular essa pergunta. Não vai nada que eu vou botar imagino pra você olhar. Você está aqui porque eu quero saber como é que você vê as coisas. Mas, doutor, explica o que você estava falando sobre o cérebro aí, que até o menino comentou, né? É, foi bacana esse comentário que foi feito, porque esse teste foi associado com uma dominância cerebral, né? Então, de forma que quem enxergasse uma cor ou outra teria uma dominância do cérebro direito ou a dominância do cérebro esquerdo. Uia! E isso não acontece, né? A gente já sabe que isso foi, então, como o doutor Rafael aqui disse, foi uma ilusão de óptica causada pela incidência da luz. Tá. Não é um fenômeno neurológico de forma alguma. Poxa, eu estava achando que eu era mais emocional do que racional, eu já fiz o teste do Google, sabe? Não, então não, esquece. Eu fui enganada duas vezes. Exato. Infelizmente, isso só trata de uma ilusão de óptica mesmo, né? Põe de novo a foto aí que eu quero olhar, porque eu estou encafifada com esse negócio agora. Mas, gente, pra mim é tão claro, é tão claro que é rosa e branco, mas é tão claro, eu discutiria com qualquer pessoa que esse denis é rosa e branco. João? Rosa e branco. É rosa e branco? Você tem certeza? Eu comprarei pra minha esposa, eu ia levar pra ela. Gente, olha só. Tá, tá bom, vai. Agora que a gente já explicou aí direito, eu quero aprofundar o negócio. E quando a gente entra no assunto ilusionismo, o negócio é feito ali na tua frente, e daí você fica... Será que tem a ver com ilusão de óptica? Será que são coisas diferentes? Vocês me dão licença um pouquinho? Vamos colocar no ar aí mais uma foto, mais uma imagem de ilusão de óptica, que eu quero fazer mais um teste. Vamos ver, conversar com meus amigos assim, sobre esse... Ah, esse aí é difícil. O que tem que fazer nesse? Tem que olhar no meio, né? Então vai lá. Galera de casa, fica olhando lá no xizinho do meio, vai. Olha, continua. Ficou. Gente, as minhas bolinhas mudaram de cor, de rosa pra verde. E a de vocês? Também, também. Mudou? O meu não mudou. Mudou, mudou? Deixa eu ver. Ó, tá tudo verde. O meu continua rosa. Você continua rosa, João? Tá tudo rosa? Mas você tá conseguindo ver a bolinha verde também? Eu vejo que tá passando ali. É rosa aquilo ali mesmo, João? Tenho minhas dúvidas. E a que tá andando, que cor é? É verde mesmo? Você consegue enxergar verde? Agora tá chegando branco, gente? Tô falando, eu tô com problema. Eu só... Eu não consigo ver verde. Não? Não. Você vê como? Um monte de bolinha rosa e a que passa é o quê? Você vê um negócio passando, só? Eu vi um negócio passando, verdade. Mas olha que cor, João. Tô tentando descobrir que cor que é e não consegui ainda. E agora vamos responder então, João, a pergunta que o Djalma fez pra você. O que você faz no farol? Olha, no farol, Djalma, até assim, pelo posicionamento que fica a luz, né? Eu não errava muito, mas aconteceu um caso interessante. Quando eu me casei e fui passar a lua de mel em Poço de Caldas. E chegando de lá, o semáforo, ele era na horizontal. E eu passei no sinal vermelho. E a minha esposa, o sinal tá vermelho. Eu falei, não, não tá. Não, você passou. Eu falei, não, mas a luz que tava acesa era da ponta ali. Foi a primeira briga depois de casado. A primeira... A primeira discórdia. E aí no próximo sinal, no próximo semáforo, que eu parei pra olhar qual era o verde e o vermelho. Aí eu vi que realmente eu tinha passado. Mas olha, gente, que coisa. E a dificuldade... Não tem um negócio que vai na habilitação lá falando? Eu sou o daltônico num... Não tem. Eles fazem o teste, né, de você ver as cores lá no aparelho, né? No psicotécnico, né? É. Doutor, você trouxe um livro aí pra gente mostrar pra gente, né? Sobre o teste. Mostra pra mim. Esse é um teste rápido. Na verdade, é um dos quatro testes que tem pra se detectar o daltônismo e as suas variantes. Que ele foi desenvolvido por um médico japonês em 1917, chamado Shinobu Ishihara. Então, é o método mais utilizado no mundo pra se detectar daltônismo, né? Esse método, ele tem algumas variantes, né? Deixa eu mostrar aqui pra câmera da licença. Dando falando. Ele é composto por pranchas isocromáticas. O que que é? São círculos coloridos e que tem um número dentro. O daltônico, ele não consegue enxergar o número ou ele erra o número. Enquanto que uma pessoa que não tem o daltônismo consegue acertar os números. E esses testes, ele vai variando as tonalidades dele. Então, como o daltônismo tem um amplo espectro, normalmente o brilho, a tonalidade da cor varia também, dependendo do traço de daltônismo que você tem, ele ajuda a detectar. Eu vou ficar nesse e quero saber o que o pessoal de casa enxerga. Que número você tá enxergando aí, ó, pra saber se você tem daltônismo ou não. Manda o WhatsApp pra gente, o número tá aí na tela. Eu vejo, deixa eu ver, eu vejo um 5 e um 7. Você, doutor? 5 e 7 também. 5 e 7. João? Não tem número aí. Aqui, olha o green. O que que você vê aí? Não vejo números. Você não vê o número? Não. Mas você vê a bola rosa? Aí eu vejo os pontos coloridos e eu não consigo, por exemplo, se você dizer, ah, contorna os números, eu não consigo. Tá. Talvez se você passar o dedo, talvez eu consiga ver alguma coisa. E você vê que tem um, você vê que no meio é verde? Você vê que tem alguma coisa diferente no meio? É, eu não consigo distinguir quais são as cores exatamente. Eu vejo que tem muitas cores, mas o que tá em, o número tá em que cor? Verde, possivelmente, né? Opa, 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 abri o livro inteiro aqui. Verde ou vermelho, possivelmente, que é a minha dificuldade. Tá em verde, tá em verde. Então, o verde eu não consigo distinguir ele na mistura das cores. Gente, e por que que nessas cores, doutor, justamente o verde e o vermelho, que é a maioria, você falou? Tem a ver com o comprimento de onda da respectiva cor, né? Cada cor, a gente estuda isso na escola, pra passar no vestibular, cada cor tem um comprimento de onda. Não tem uma explicação, assim, lógica, cientificamente comprovada. Mas tem relação com o comprimento de onda do verde, do vermelho são mais ou menos próximos, mais ou menos na metade. Que coisa louca, né? Só, complementando o que o João falou, ser doutônico não é impeditivo de tirar uma carteira de motorista. Desconheço algum caso de alguma pessoa que foi reprovada devido a isso. Então, assim, o doutônico, ele consegue ver o semáforo pela posição da luz. Então, com relação, assim, à expectativa de vida, nível de aprendizagem, o doutonismo não interfere em absolutamente nada. Claro, o doutônico vai ter algumas limitações. Ele não pode almejar profissões que exigem muito da visão. Por exemplo, pilotos de avião, designers, atiradores de elite. Necessita saber a cor, né? Sim, isso realmente ele não vai conseguir. Mas tirando isso, como o doutonismo é um problema genético, a pessoa acostuma com a condição dela. Então, o que ela vê é o mundo normal dela. Pode não ser pra mim, pode não ser pra todo mundo aqui. Mas não tem como comparar, né? Não tem como comparar. Existe hoje em dia uns artefatos que a gente usa, por exemplo, umas lentes de óculos, uns filtros especiais que eles conseguem definir melhor a cor que o doutônico pode estar usando. Então, existe algumas coisas que a gente consegue melhorar, né? Melhorar. Nesse quesito. Mas, vocês têm uma vantagem. O doutônico, ele enxerga, ele costuma enxergar melhor em ambientes de baixa luminosidade. Ao entardecer, à noite, isso é uma característica do doutônico. Você deve enxergar melhor que qualquer um aqui. Olha aí, que beleza, né? Tá vendo? E um outro fator interessante, o exército gosta muito do doutônico. Por quê? Porque eles conseguem ver, vocês conseguem ver um inimigo camuflado na selva com mais facilidade que a gente. Gente, juro! Então, isso é uma vantagem. Nem tudo é desvantagem. Muito bom, gente. Tem desvantagem, tá vendo, doutor? Muito bom. Alguma coisa boa a gente tem. Tem, tem, lógico. Tchau. Tchau.